Preparamos para você um ebook com 5 maneiras de como fazer 3 mil a mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este ebook pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Então hoje em dia, irmão, é que eu sou contra a ostentação, né? Sou contra a ostentação e contra o excesso. Então assim, você só tem um corpo, você não precisa ter quatro casas. Você só vai dormir numa. Eu sou contra o excesso por motivos pessoais, morais, sou contra o excesso, sou contra a ostentação. Mas se eu postasse alguma coisa que eu tenho, sei lá, qualquer coisa que seja o sonho de uma pessoa e eu tenha, eu não me sentiria culpado porque tudo que eu tenho eu conquistei com trabalho. Nada foi com a religião. Tiago, mas você fala de Deus. Eu falo de Deus porque é a minha fé, pô. Então a pessoa vai no meu curso, por exemplo, no Método Dash, não participa da minha mentoria. Você não separa uma coisa da outra. Não, eu não consigo. A pessoa está indo pagando lá para aprender vida emocional, vida financeira, construção de futuro, ser mentoreada sobre decisões da vida. Só que no meio disso, eu não consigo deixar Deus de longe. Eu ensino todas as matérias que estão prometidas no curso. Em algum momento eu falo, olha, você leva a fé que quiser. Você pode até não acreditar em nada, tem muito ateu que é meu aluno. Mas eu acredito nisso aqui. E aí coloca o que eu acredito. Isso tem dado muito resultado, tem ajudado muitas pessoas. Então, as pessoas às vezes têm dificuldade de ver a prosperidade da outra, mas porque ela não quer pagar o preço de trabalho, de serviço, as horas investidas, as noites mal dormidas para prosperar. E aí eu venci esse trauma de religião, prosperidade e tal, por causa do trabalho. E hoje, os recursos que eu ganho no instituto, eu invisto na minha missão dois. Então, ao invés de excessos, eu prefiro investir no meu propósito. Você falou em fé e o pessoal confunde muito fé com religião, né? Como você separa essas duas coisas, religiosidade e fé? É, religiosidade e espiritualidade são duas coisas diferentes. A religião, a religiosidade, você fica debaixo de muitas regras humanas. Você não tem uma igreja. Eu não, eu não sou pastor de igreja, eu frequento igreja. Exato. E eu aconselho todas as pessoas que se convertem a Jesus Cristo em alguma pregação minha, até nos meus cursos, que são muitas. Esse final de semana a gente teve método 10 e se converteram centenas. Eu falo o seguinte, eu não sou pastor de igreja, mas eu aconselho que você procure uma igreja. Portanto, que você não olhe para as pessoas, porque lá vai ter maluco igual tem no clube, vai ter 171 igual tem na rua também. É um lugar como qualquer outro, só que se fala de uma verdade que eu acredito. Então vá para a igreja sem olhar para as pessoas, porque tem todo tipo de gente. Concentre-se na explicação bíblica, nessa verdade, e siga teu caminho. Mas eu tenho que ir para a igreja, para ir para o céu, para ser de Deus? Não necessariamente, mas tenta treinar em casa. É muito mais fácil na academia com o personal trainer. É claro que você vai ter mais sucesso na academia com o personal trainer. É claro que você vai desistir menos na academia com o personal trainer. É claro que você vai treinar melhor, não vai ferrar tua coluna. Vai fazer o processo direitinho. É 12 séries, vai fazer as 12 séries. Aí o cara não consegue ir para a academia e vai falar que vai servir a Deus em casa? Não vamos ser religiosos e falar, se não for para a igreja, vá para o inferno, que não é bem assim. Porque a Bíblia diz que tem que crer no Senhor Jesus Cristo e ser batizado para ser salvo. Então a Bíblia está clara sobre isso. Mas sem igreja você está dificultando 99% da sua vida. Então por mais que lá também não seja um lugar perfeito, que é feito por humanos, se prega um Deus perfeito. Então eu sempre falo, vá para uma igreja. Mais o que que eles estão falando? Espiritualidade e religiosidade. Então a religião, junto com a política, é a maior forma de poder que tem. Então é muito fácil você manipular, é muito fácil você dominar com a religião. Ainda mais usando o nome de Deus. Aquele livro de Eli, o filme Livro de Eli, com Denzel Austin, deixa claro isso. Quem tivesse a Bíblia na mão no recomeço do mundo ia dominar o mundo. O poder da religião é maior do que a política no recomeço. Então o problema da religiosidade é que foram colocadas muitas regras humanas. O que pode, o que não pode. Não era o que estava escrito, era o que eu achava. Mas Tiago, é ruim isso? Não, não é ruim. Por exemplo, a religiosidade, ela é boa, mas não é para todo mundo. Por exemplo, um aspecto religioso, mas não é bíblico. Roupa. Você vai em certas denominações cristãs, o homem tem que usar a roupa até aqui, não pode mostrar o tornozelo, a mulher tem que andar com um roupão, e tudo. Você fala, Tiago, que absurdo, absurdo para você. Para quem veio do tráfico ou da prostituição, e eu trabalhei muito dentro de favela evangelizando, eu te garanto que essa é a única forma do ex-presidiário, do traficante, da ex-prostituta começar a levar uma vida mais regrada. Porque ali fica uma obrigação. Você imagina as igrejas modernas hoje, do skatista, o cara acabou de sair do tráfico e está ali no lugar que a regra é mais leve. O cara não consegue, irmão. Então a religiosidade, não é que ela é ruim, é que ela não é para todo mundo, mas tem pessoas que só vão se endireitar, até pela forma que foram criadas, pelo lixo, a lama que saíram, dentro de um sistema religioso. Outras pessoas que elas estão precisando, não é de religiosidade, é de espiritualidade, ou seja, contato direto com Deus. Mas isso é para pessoas mais maduras, para pessoas que já entendem mais o caminho, pessoas que realmente querem andar conforme a palavra. Então não existe bom e ruim, existe a fase da sua vida de acordo com o que você está precisando. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Na minha adolescência, a religiosidade foi muito importante. Porque eu ficava assim, tinha uma regra, se fumar maconha, vai para o inferno. Se comer todo mundo, vai para o inferno. Então você ficava assim, você estava com vontade, os seus amigos com a maconha. E todo mundo fazendo... Ô Paquito, você está em que andar do... Que subsolo você está a caminho do inferno? Não, eu estou no melhor lugar do inferno, que é o trono. Caramba, você vê, cara. Eu vou lá. Eu vou lá. Não, exatamente. Ele está tão exposto aqui, vem tanto pastor aqui, que, ô Paquito, você só por conviver aqui, respirar esse ar, você já está salvo, cara. Ah, que bom, Rufo. Porque se não, se fosse pelas minhas atitudes aí, acho que eu estava... Para, cara. Eu estou te ajudando. A gente, na verdade, tem duas formas de conhecer a Deus, pelo conhecimento e pela dor. Não é pelo amor e pela dor. Pelo amor não cai. É, a gente escuta isso. Pelo amor e pela dor. Pelo conhecimento. Você começa a ler e fala, cara... Racionalmente você... Racionalmente não tem como. Só vê vantagens. Eu fui a Índia várias vezes, estudei o hinduísmo. E aí? Fui a Ásia, Japão, China, estudei a filosofia asiática. Fui vários países árabes, já li o Corão duas vezes. Fui 48 vezes em Israel. Judaísmo, eu conheço basicamente todas as regras, princípios. E decidi ser cristão, não só pela fé, mas também por inteligência. É o mais racional. Fazer mais sentido. a única pessoa que promete perdão de pecados é Jesus. E pra mim, a maior vantagem do evangelho é perdão de pecados, senão eu estava ferrado. É. Então, o evangelho tem muitas vantagens, não só naturais, mas o principal que é a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que se a sua esperança se resume somente nessa terra, você é o mais miserável dos homens. Então, por mais que eu trabalhe nessa terra, eu trabalho pra prosperar, pra poder investir no meu propósito, pra alcançar o máximo de pessoas. Porque, na verdade, a nossa recompensa se chama galardão. Ou seja, é na vida eterna que a gente vai receber a verdadeira recompensa. Então, meus olhos não estão aqui na terra. Eu trabalho aqui na terra porque eu estou vivo. E eu prefiro prosperar, produzir, alcançar o máximo de pessoas do que ficar em casa de braço cruzado. Ou ficar no monastério meditando. Eu prefiro produzir e alcançar o máximo de pessoas. Mas minha esperança está na vida eterna. Eu posso alcançar isso pelo conhecimento ou pela dor. Irmão, entra agora no hospital público aqui. lá no hospital do câncer. Eu fiquei três anos agora no hospital do câncer. Três anos por causa da minha sogra. Eu via cada cena, irmão. Mas cada cena. Eu sou muito reconhecido na rua, né? Então eu entrava no hospital do câncer. Aí vinha a enfermeira. Tiago, você pode, por favor, vir aqui no quarto que tem uma moça que precisa de um ano. Eu entrava lá e era um garotinho de sete anos todo definhado já. Isso quebra. Já sem cabelo, só no osso. Eu falo, meu Deus, a única esperança dessas pessoas é a fé. O dia que a gente foi enterrar a minha mãe, eu vi como é importante você conhecer a Bíblia, que é a única coisa que te consola no pior dia da tua vida. Eu falo assim, um dia estaremos juntos. A gente está indo para o mesmo lugar. É só uma questão de tempo. Eu vou continuar cumprindo o meu propósito. Vai com Deus. Porque eu conheci a Bíblia, eu te honrei, mãe. Vai com Deus. Vai em paz. Te honrei o tempo todo. Te amei. Sempre falei, eu te amo. Ou seja, isso são coisas que a Bíblia te dá, que te dá conforto nos momentos que ninguém encontra conforto. Então, quando eu digo que a Bíblia tem muitas vantagens naturais, é, por exemplo, o conforto na hora da dor, conhecimento na hora da indecisão, princípio na hora de escolher caminho. Agora, coisas materiais, a Bíblia não tem essas promessas para você. Quer dinheiro? Faz um podcast, busca patrocinador, trabalha para caramba e para Deus você pede sabedoria e saúde. Experimenta não trabalhar para ver se vai cair dinheiro. Experimenta. Eu não sei estratégico, não andar com pessoas que me deem ideias de negócio. Experimenta não trabalhar, irmão. Se você quer andar com Deus, tem que ser pelo motivo certo. E para isso, você vai ter que fazer vários sacrifícios e dizer não para várias coisas. E o motivo certo de andar com Deus é onde você quer passar a sua eternidade. Só que Deus é tão perfeito que além da eternidade, Ele também te dá alguns benefícios aqui na Terra. Perdão dos seus pecados, Ele traz paz que excede todo o entendimento. Então você bloqueia a depressão, a ansiedade, o pânico, a insônia quando tem a paz que excede todo o entendimento. Então tem muitas vantagens de andar com Deus, mas a promessa é a vida eterna. que excede todo o entendimento. Que excede todo o entendimento. Obrigado.